Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ora sejam muito bem vindos ao episódio número 7 de InVirgin Estamos aqui em malta loucura Grande guerra Oh 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 Velhote Que que é isso? Quanto chão, quanto chão, quanto chão Pelo que o TIAGO ANDERSON Pelo que o TIAGO ANDERSON O TIAGO ANDERSON Nem a melhor passar Mas esta a ficar dificil Precisa de engiegar Abre, peça, encontre o planejamento e a punter Vamos lá Vamos lá Isto é quase uma saada na carola Ui Vão me pirar daqui Ai ai Vá! Vá! Venha para lá! I.G.O.R. Só vem lá... Vamos avançar um bocadinho mais. Se qualquer coisa aqui olha, bum! Ihhh, chaval! Estou quase morto. Ihhh, chaval! Estou quase morto. Ihhh, chaval! Arum! Eca louco! Ihhh, chaval! Bem, vou avançar na loucura. Ui, está difícil. Ihhh, chaval! Siga! Siga para bingo! Ihhh, chaval! Ihhh, chaval! Próximo! Ahhh... Eu não posso sentir isso. Vamos levá-los fora! Lá de frente! Pum! Fez-se um choque a pique! Os inimigos! Estão na linha de cima! Muita-os todos! Vá! Engajadinho! Alimenta eles, b****! Vá! Vai! Encontre ele! Vá! 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 Com a escuda aqui Acho que foram Continuemos Vamos Boa Sai da frente Sai da frente que eu vou lá Deixa para mim Rambo Style Pumba Siga, 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 siga E é mesmo da carola, viram pá? Espetáculo Que ação que este jogo tem, meu Prova superada Vá mexam-se pá, então Eu que sou o Rambo Assado daqui, é? Então Quem que abre isto? Quem que abre isto? Aqui está o plano Davis, Leo e eu Vamos fazer o caminho para o campo inimigo Ver se podemos encontrar alguma informação sobre o filho de Davis Vamos voltar ao campo E reportar ao APC com o que encontras Ok, percebi E eu vou sozinho E tenta repará-lo Tenha certeza de que ninguém está no nosso lado Nós deixámos um pedaço fora da vanguarda E não queremos ninguém Juntar em nossos braços Ah não, nós vamos os três E este Caramelo é o que vai sozinho Ok Está-se bem, está-se bem Comandante Siga pá bingo Esclarecidíssimo Siga Abre aí, Leo Espetáculo E agora? Vejo-te ali do outro lado Eu amo estas coisas Escrave-se, Russell Vamos se esqueci de perder O lugar deve ser de cementa anos 10 anos de idade. Ninguém está escondido os mortos por centímetros. Sim, bem, espero que não tenhamos tiros. Cuidado, eles podem estar esperando por nós nestes clifes. Estamos separados. Vamos para a ação. O que é isto? Uma Snipa? Não, eu não troco a Snipa por isto. Gosto muito da... Ah, mas está quase vazia já ou não? Bem, eu vou também trocar a Snipa por isto. Vou trocar a bala com essa ideia primeiro. Ah não, o gajo é obrigado a me trocar por isto. Vá. E me deram um burro? E me deram um burro e me deram para o Dranod. Sim, eu acredito. Sim, eu acredito. Eu tenho W, eu tenho que ir. Sim, eu tenho que pôr para todas as suas linhas. E vocês não conseguem. Não conseguem. Sim, bom trabalho, cara! Isto deve acelerar as coisas um pouco. Ei! Vê aquele mecanismo do outro lado do chasm? Prova-me, tenta liberar aquela peça. Talvez possamos criar uma caça. O que é isto? A arma está cheia. Muito bem, vou ter que ir lá para cima. Ora, ele diz para usar a minha cena de gravidade. Para onde é que eu vou mandar? Que eu não estou a perceber bem, pá. Ei! Se você usar a gravidade de gravidade, você pode mover esses carros fora do caminho e liberar aquela peça. Eu quero que eu tire os carros da frente. Quais carros, caramelo? Ah, já vi, belhote, já vi. Tem calma, tem calma. Eu já que eu busquei, belhote. Ui! Carro 1. Carro 2. Carro 3. Covo-nos! Vamos descargar! Vamos descargar! Vai, dá-lhe! Está coberto! Mais coberto, belhote! Ui, devagarinho, assim não, pá! Vai, não está aqui ninguém. Está tudo tranquilo, pá! Estou tentando chegar-te acolhendo! Vamos lá, acolhendo aqui! Opa! E já está! E tanta arma boa! Vou continuar com a caçadeira, acho que... Deve ser uma boa arma! Este levanta, sai um carro, sai outro... Siga! Bora malta! Vamos então! Na loucura! Ah não! Isto não... Faz nada por aqui! O que é que ele dizia aqui? Qualquer coisa? Não percebi! Ora! O que é isto? Muita trilha no chão... Jackpot! Isto deve ser comandante! Isto deve ser comandante! Nós levamos isto... A toda casa de cartas vai abaixo! Estás bem! Estás bem! Estás bem! Estás bem! Estás bem, Peter! Estás bem! Quero a minha mãe e o pai! Quando você acabou de ver-as? A sua mãe e o pai? Estás lá! Estás lá! Você viu esta garota? A sua nome é Layla! Não me lembro! Estás lá! Estás lá! Estás lá! Estás lá! Estás lá! No campo? Ele diz que levaram as crianças todas para a Station! Peter! Eu preciso que você me diga onde está a Station! Está lá! O que é que está no ar? O que é que está a... Onde é que está a... Você fez bem, Peter! Eu acho que isto é onde a Parque Waves... Eu vou levar o filho para o APC... Eu vou levar o filho para o APC... E nós vamos... Entrar ali para o campo... E tentar encontrar a nossa... Criancita! Ele diz que é um buraco... Que leva para... O centro da terra! Ui! Estou a vi-lo já! Campo de cal! Ui! Campo de cal! Campo de cal! Campo de cal! Campo de cal! Ui! Guardando-o para o aprescimento... Ile vamos levar antes que eles nos veem! Vou levar rápido antes que ela nos veem! Cal! 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 Cuidado com ele! Cal! 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 Vamos acelerar o passe. Nem sei o que aquilo faz. Ora, muito bem. Entramos aqui então neste... Não entramos nada. Vamos mesmo na loucura. Olha, cá está. Calma Leo, calma. Sim, precisamos abrir algo. Vamos! Temos que chegar perto da porta. Cuidado! O céu, espero que a porta tenha um lançamento. Ui! Como é que eu vou abrir isto? Deve ser ali, digo eu. Minha lógica ser ali. Man... O leo anda para aqui. Na loucura. Uma nadezita para os meus amigos. O que é isso? Parece que eles estão a levar toda a armada. Pai, maldito. Podemos dar uma luta para estes caras agora. Não há nada que podemos fazer. Só continue a luta. Vamos lá. Use o seu braço, Link D. Ok, malhote, eu vou usar. Está feito. E agora... Porra, são durinhos estes. Bem... Vamos então... A ver para onde é que isto vai. Que espetáculo. Eu adoro fazer isto. Não há nada melhor. É loucura. Aqui no canal. O que é que se passa aqui? Para quê, malhote? Ui. Já eras. Reload a meio da guerra. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Isso vai ajudar. Pegue-a. Aqui está. A ponta está a baixar. Vamos lá ver se seguimos para Bing. E o Leo protege-se muito. Ui, ui, ui. Faz ele se não bem. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Vamos encontrar uma maneira de ter esta porta completamente aberta. Bem, temos de ir para vir aqui ao outro lado. Aqui, muitas... Muitos carregadores. Vamos então subir agora. Cá está uma alavanca. E está. Garrafinha de uma água aqui. Pós belhotes. E a ação da boa. E a ação da boa. Bem. Será que aqui é a ação? Não. Não me parece. Vamos saltar. Oi. Já está. E vamos correr. Para dentro da ponte. Uou. Vim mesmo para cima deles. Vai ter que ser assim. Ui. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, velhote. Já ouvi-se a possessão? Imba. Menos um. Relaxa. Que bom. As guardas estão correndo. Já não há guardas. E vamos então para as portas. Que é isto? Uma snipe. Vou descar. Já estão mesmo nos limites. Não posso abrir esta mesa. Vamos tentar destruá-la. E como que vou destruir isto? Não posso abrir esta mesa. Usa o Crablink para destruir a porta! Onde está a porta? Não posso esperar para usar isto! Tinha sete balas! Vamos então entrar aqui para o portão! Não há aqui ninguém à espreita não! Vamos lá! Bora! Ui! Eles andam aí! E o homem tem cabeça feita de ferro! Olha! Tudo dentro da safari! Ah! Foi por pouco! Lamei-me na última bala! Repararam? Pum! Se não é para eu só perto é engraçado! Ora Seguimos Não parece ver aqui ninguém Mas agora Para aqui não é? Está-se mesmo a ver Aqui Também não Sigamos então Ponta Bico Nesta porta E seja o que Deus quiser Está ali um caramelo Ele diz que Os lutadores Estão-nos a matar Põe coloros em nós Faça-nos Faça-nos ouvir Ou faça-nos mortos O que é isso? Eu sempre ouço Ou se ouço mortos Eles dizem Os grandes Cuidado com os grandes O que você acha que deveríamos fazer com esse cara? Podemos deixar ele fora? Você nem ouço-o? Ele está muito longe Ele está muito morto Certo, Leo! Cuidado! Estão-lhe Eu sou-lhe Eu sou-lhe Eu sou-lhe Eu sou-lhe Muita essa foda! Caramba... Eu gostaria de ajudar esse cara. Isso deve acelerar as coisas um pouco. Meldo reload. E o que é que se faz aqui? Liquor beirão. Deixa eu empurrar as mesas, chaval. É mesmo a homem rude do campo. Opa, siga para bingo. Vou ter que mandar aqui um botapé. Ah, estava-se mesmo a ver. E vai haver a ação aqui para variar, né? Bora. Oi, 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 oi. Cuidado com a escada, Leo. Isto está partindo a meio, pá. Salta. Bora que eu cubra-te, Leo. Bem. Vou só apanhar aqui estas cenas. Nice, diz ele. E vamos então ficar por aqui. É aqui que vou guardar-me as crianças. Digo eu ao Leo. Que estranho. O Leo diz que se calhar eles não conseguem tirar filhos deles próprios. Bem pessoal, vamos chegar por aqui para este episódio número 7 aqui do InVirgin. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso gostezinho da praxe. Sugestões, comentários, feedbacks. Deixem-nos no link deste vídeo. Eu terei todo o prazer de vos responder assim que possível. E para quem não subscreveu, que subscreva o canal. É gratuito. Vá pessoal, até para a semana. Próxima sexta-feira, às 8 da noite aqui no canal. Fui pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.